Beleza? Tamo aqui mais um dia Hoje vai fazer um vídeo Sobre o PS2 FAT Pra quem nunca viu Você já conhece esse videogame aqui Ele é bem antigo A gente vai gravar um vídeo sobre ele Vocês podem ver a gaveta dele não abre Pra cima assim que nem o PS2 Slim Você abre o botãozinho que ele abre Pra cá que nem os DVDs novos Aqui você Botão de ser ligado e dá reset Aqui do lado você põe o memory card Então são dois e os Controles USB Saída de ar Símbolo da Sony do PS2 O símbolo do videogame PS2 O escrito Sony Aqui em cima Vocês podem ver o visual dele É bem diferente mesmo Tem essas linhas aqui Mais ou menos O primeiro PS2 Slim que saiu Que o novo do PS2 Slim Eu vou te mostrar que ela é retinha assim Do antigo era tudo assim Que nem esse daqui Como o meu? Que o dele era o antigo? É, a gente vai deixar o link aqui embaixo Se vocês quiserem ver O vídeo do PS2 Slim Mas você escurriu Não, eu não escurri eu acho Não sei É, aqui está a entrada de você desligar a fonte É, aqui está o cabo de tomada Já vai mostrar os cabos dele aqui já A entrada de áudio e imagem Aqui é o áudio óptico Um cooler enorme E aqui Que não esquenta como o PS2 né E aqui é uma saída Para você pôr um HD Que vem junto Com aquele acessório enorme Que você põe a O adaptador de De Banda larga É, de internet Agora vamos aos acessórios dele Bem, aqui vocês podem ver o controle original Qual, tá? Sony O famoso select Hoje está o Sony em média 100 reais, né? Sim É, 100 reais Esse aqui Select Start Analógico Os É, o analógico As setinhas Os X, Y, bolinha Quadrado Você vai ver o controle igualzinho do R1 Igualzinho ao do PS2 Slim É a mesma coisa Como conseguiu mudar o videogame E como que eu acho que todo mundo Já teve um Slim, né? Uhum O R1 L1 R2 Não, L2 E R2 Cabo dele é bem longo Como no PS2 também É, o do controleiro já no PS2 também é bem longo A entrada também é a mesma, tá? É a mesma Vamos aos cabos dele Aqui na entrada de fonte Vocês podem ver, galera Diferente dos Dos É Rádios Que o do rádio é assim também, ó É circular Aqui é uma circular E é reto Se você encaixar errado Já era É É É Aqui é a entrada que você põe no seu videogame Pra TV Pra imar áudio e vídeo Acabou a ver É Aqui são as entradas de áudio Tá E aqui é a de vídeo E o famoso ZSF7 Nightfire Jogo de 2002 Esse daí Uhum Da Air Games O Play 2 original, tá? Também Também tem Pro Play 2 20 também Isso quer dizer Original Tem a maioria das... Agora nem vende mais Eu acho que é original Tchau 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 Obrigado.